Salve, salve rapaziada, beleza? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês, a gente vai comentar sobre como tá funcionando o sistema do modo Premiere. Eu particularmente tô jogando muito, atualmente tenho 17.800 pontos, que não é pouco, de certa forma. Comenta aqui abaixo qual que é o seu ponto, porque quem sabe eu não te chamo pra jogar às vezes aí, quem sabe né, dá pra gente jogar junto. Lembrando aqui galera, também, que é o seguinte, hoje eu quero abordar diversos pontos, tá? Não querendo ser chato, sim, somente querendo justiça, entre aspas, mas é algo super importante. Sem enrolação, vamos lá. Hoje, como eu falei pra vocês, eu tenho 17.800 pontos aqui no modo Premiere do CS2, tá bom? Atualmente alcançando a posição 190. Eu vou abrir aqui, basicamente, o top mundial. Recentemente, galera, eu vi um cara que tava cheatando, ele tinha 25 mil pontos no Premiere, cheatando. E o pior de tudo, gravando tudo isso. Vim pesquisar aqui e realmente ele estava aqui, mano, no 25 mil aqui, no top mil do CS mundial. E eu fiquei abismado, falei, como que pode isso? Mais recentemente, aconteceu basicamente o que eu esperava e almejava, que era nada mais nada menos. A onda de BAM. A Valve sabe que o cara tá cheatado, mano. É, galera. Em parceria com o K-Drop, o canal do CSGO vai sortear 5 facas. Sendo 2 facas em um sorteio e 3 em outro. Vale muito a pena você participar desse sorteio, porque são poucos depositantes. Como vocês podem ver, atualmente tem só 3 depositantes. O valor mínimo de 2 dólares. Se deposita 2 dólares, você já tá participando. Não vai precisar preencher filmulário nem nada. É só você entrar no site, depositar o cupom do CSGO e clicar no link da descrição pra participar do sorteio, tá bom? É muito simples e fácil. Venha participar e ganhar uma faquinha, mano. É o evento especial de Natal. A Valve está trabalhando no novo anti-cheater. Pra quem não sabe, o novo major, o major que tá acontecendo, que é o major aberto, muitas pessoas foram acusadas de estar cheatando. Inclusive, eu trouxe um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem ver. O editor tá até deixando o thumbnail aí pra vocês verem. Acho que é algo que precisa ser trabalhado. A Valve terceirizou o serviço também, colocando o Acros anti-cheater. É um anti-cheater diferente. Foi terceirizado pela Valve. O que eu quis dizer pra vocês? Que a Valve simplesmente não tem condição de melhorar atualmente o anti-cheater dela. E sim, ela está melhorando. Ela não só tem condição, como ela está melhorando. Mas pra isso, ela deixou a Acros anti-cheater, que é um anti-cheater privado, tá? Que, olha, tem responsabilidade com isso. Pra você jogar o major, por exemplo, você tinha que ter um anti-cheater. Tá impossível de jogar o modo Premiere. Como é que tá? Dá pra jogar? É positivo eu focar ou dedicar aqui, ou eu posso jogar uma Gamers Club? Ou eu posso jogar uma Face City? Qual que é melhor, Dani? Qual que tá compensando jogar? Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Espero que vocês não fiquem bravos. Como eu falei pra vocês, eu estou jogando atualmente muito o modo Premiere. Mas veio muito na minha cabeça se eu estou jogando e tá valendo a pena por conta dos hackers. Uma coisa que me deixou calmo, confiante, que eu devo continuar jogando o modo Premiere, foi uma coisa importante que virou uma chave na minha cabeça. Que não foi nada mais nada menos que os bans que a Valve deixou pra dar. Muitos, muitas pessoas galera, muitas, muitas, muitas pessoas foram banidas, literalmente. Aqui ó, primeira temporada do mundo. Atualmente só tem uma pessoa, que é o Shorehuck YouTuber. A taxa de vitória do cara tá 72,21%. O cara joga demais. Ele é literalmente o top 1. Agora eu vou falar pra vocês. Qual que tá compensando mais jogar? Eu gosto muito e tô viciado no modo Premiere. Eu estou gostando de jogar o modo Premiere. Então aí vai de cada um, tá? Antes de continuar nossas falas, guys, eu queria avisar pra vocês que eu estou literalmente fazendo um sorteio de duas facas, mano. O link tá aqui na descrição, o sorteio será realizado diretamente dentro do K-Drop. Então não esquece de participar. Use o componente XSGO, clique em participar. Mano, são 2 dólares que você depositar. Se você depositar mais, aí você já quer brincar no K-Drop. Mas assim, resumido, você pode participar com 2 dólares, mano. 10 reais e pode ganhar uma faca até de mil reais quase, velho. Não dá esse mole não. Outro anúncio que eu queria dar é sobre essas AK-47 aqui. Essas skins que vocês estão vendo aqui, headline, não sei o que lá. Vocês estão vendo que tem muitas skins. Essas skins eu estou literalmente dando pras pessoas que estão me acompanhando lá na Twitch. twitch.tv.dnxsgo1 Uma das melhores lives atualmente pra você farmar skin, ganhar pontos. Você vai assistir minha live, vai ganhar pontos. Você não precisa literalmente ficar assistindo 24 horas por dia. Porque a live é 24 horas por dia. Você ganha pontos pra estar assistindo minha live, tá bom? E com esses pontos vocês podem resgatar essas skins maravilhosas aqui. É um conselho que eu dou pra vocês se vocês quiserem ganhar skins ou não tem condição de comprar. É uma boa recomendação que eu quero dar pra vocês. Lembrando também que muitas pessoas, eu quero até agradecer a toda a equipe que anda por trás da Twitch. Que é o seguinte, a gente conseguiu entregar mais de 5 primes. Eu vou reabastecer a loja com mais alguns primes, mas a gente conseguiu entregar 5 novos jogadores de CS, mano. E a gente vai colocar mais. Se você não tem um CS Prime, também a gente tá liberando pra vocês farmarem, tá bom? Como eu falei pra vocês, atualmente eu tô gostando muito de jogar o modo Premiere. Porque é um modo que eu estou gostando de jogar. Claro que tem hacker, sim. Tá impossível jogar? Depende. O que eu queria dizer pra vocês, mano, é sobre isso, véi. Tá tendo hacker, sim. Isso aí em todas as plataformas que seja. Porque ainda estão trabalhando no novo sistema do jogo. Novo, como é que eu posso dizer? O novo sistema, entendeu? Do CS 2. Então, às vezes é possível, assim, você dar de cara com o hacker. Mas não é coisa que vai demorar muito continuar. Como vocês sabem, hack tem todos os jogos de FPS, como CS, Valorant, etc. Então, é sempre uma briga de hackers contra programadores de anti-cheekers. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou doando diversas skins pra quem estiver me acompanhando aqui no YouTube. Se inscrever no canal e deixando o gostei. Se você for um deles, quem sabe você não pode participar dos próximos sorteios que há aqui no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de rebentar o dedão no like e acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Se você quiser continuar assistindo, tem alguns vídeos aí que vocês podem estar continuando assistindo que tá disponível pra vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima e fui!